Que esta manhã entra em ação por você, movendo o sobrenatural na tua vida, abrindo as comportas celestiais sobre ti e te dizendo, começou o tempo da chuva da graça sobre você. O tempo do meu avivamento começa esta manhã sobre o meu povo. Eis que quando começou o mês de setembro, que é o mês nove na visão dos homens, mas na minha visão é sete, diz o Senhor. Começou com ele também algo novo sobre vós. Vocês nunca mais dirão que eu não estou convosco. Porque hoje eu inicio um novo ciclo, um novo tempo. Lavando, polindo, trabalhando, tratando, abrindo portas, fazendo milagres a vosso favor. Ei, vocês saberão que há um Deus que faz grandes coisas por vocês. Acreditem, eu estou no controle da situação. E tudo o que você precisa já deu certo. Hoje é domingo, 2 de setembro de 2018. Eu sou a Bispa Virgínia Arruda e eu trago pra você a palavra do dia. E amanhã você não pode perder comigo a campanha da multiplicação. Onde nós temos visto Deus agir na nossa vida de uma forma sobrenatural. Ele é o Deus que multiplica. Ele é o Deus que transforma água em sangue. Ele é o Deus que transforma água em vinho. Ele é o Deus que fala e todos executam. Então eu te espero aqui amanhã. Campanha da multiplicação. Onde Deus faz em todas as áreas da sua vida. Salmos capítulo 11 diz assim. No Senhor eu confio. Como dizeis, pois, a minha alma. Foge para a tua montanha como um pássaro. Porque eis que os ímpios armam o arco. Põe as flechas na corda para com elas atirarem as ocultas aos retos de coração. Na verdade que já os fundamentos se transtornam. Que pode fazer o justo. O Senhor está no seu santo templo. O trono do Senhor está nos céus. Os seus olhos estão atentos e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo, mas a sua alma aborrece o ímpio. E o que ama a violência sobre os ímpios fará chover laços de fogo, enxofre e vento tempestuoso. Eis a porção do seu corpo. Porque o Senhor é justo e ama a justiça. E o seu rosto está voltado para os retos. Existe alguém essa manhã? Que está ouvindo essa palavra e acredita que o seu Deus muda a história? Ei, Deus está tirando esta manhã pessoas que têm dormido nas praças. Pessoas que têm comido lixo. E Ele está mudando a tua vida esta manhã. Você que já tentou de diversas formas concluir os seus projetos espirituais. Que projetos são estes, bispa? Projetos de crescimento na presença de Deus. Querer ouvir a voz do Senhor. Querer sentir a presença do Senhor. Mas você não conseguiu. Porque há barreiras no reino espiritual. E o teu adversário não quer que você progreda. Mas o Senhor esta manhã te diz assim. Estou eu te levando ao novo nível. Prepara-te porque ainda hoje vou eu te passar dessa escadaria que você está para o novo degrau. Vou eu te levar a lugares altos onde você nunca imaginou. Eis que as minhas mãos estão sobre ti. E aquele que clamar a mim de todo o coração será abençoado de forma abundante. Eu, teu Deus, seguro pela tua mão esta manhã e te digo. Eu te sustento. Eu te ajudo. Ser forte. Ser corajoso. Acredita que eu sou aquele que faço a promessa e cumpro. Ei, eu não falho. Eu estou nesta manhã mudando o quadro da tua vida. E os ímpios perecerão. Eles não prosperarão nos seus caminhos. Mas tu, que teme o meu nome, comerá o melhor. Viverá o melhor. E o meu espírito se manifestará na sua vida de uma forma sobrenatural. E você saberá que eu sou o teu Deus. E que sobre a sua vida há uma grande responsabilidade. Guardar a minha palavra. E executar aquilo que eu te ordeno. E eu cumprirei em ti e através de ti tudo aquilo que eu tenho falado. Quais são os teus medos esta manhã? Os teus medos te levarão aonde muitas vezes você não queria ir. Lugares escuros. Lugares difíceis. Mas a tua coragem te levará a lugares altos. Lugares altos. Lugares altos aonde você sentirá o meu poder sobre a tua vida. Aonde o meu nome será exaltado sobre a tua vida. É o tempo da sua colheita, filho. Levanta dessa cadeira agora. Levanta as tuas mãos pra cima e começa a declarar o meu Senhor vive. O meu Redentor vive. Ele é a minha força, a minha esperança. Ele é o meu Deus, a minha salvação. Oh, Ele está no controle da minha vida. Diga pra Ele agora que você entrega tudo a Ele. E o Senhor moverá o sobrenatural. E Ele fará com que os teus dias sejam de honra na terra. E você saberá que existe um Deus que se importa com você. E hoje Ele diz, levanta as tuas mãos. Eu estou entregando nas tuas mãos de volta tudo que foi tirado pelo homem. Aquilo que você pensou que eu nunca faria. Eu estou fazendo. Vem um tempo de cumprimento de promessa. Olha o vento. Olha o vento que eu trago. Mas não é vento de prova. É vento de justiça. É vento de provisão. É vento de kamandurashokalamandurabashai. Que vai abrir as portas que você precisa. O meu vento. Abre as portas que você precisa. Levanta as tuas mãos e consagra tudo a mim. E tu saberás que existe alguém que tem poder para criar situação. Para destruir a ocasião. Para fazer aquilo que você nunca imaginou que conseguiria fazer. Eu sou o Deus de Abraão. Eu sou o Deus de Jacó. Eu sou o Deus de Israel. O Deus das gerações passadas que caminham contigo. Que andam contigo. E que velam por ti. Obedece a minha palavra e tu prosperarás. Anda na minha presença. E a minha salvação estará sobre ti. Eis que esse dia eu derramo sobre vós uma chuva. Uma tempestade da minha chuva. Onde a minha glória se manifesta. Os jovens vão ver. Os jovens terão visão. Rakamadurashokandarabashai. Todos saberão que eu, Senhor, estou contigo. E tu sentirás a minha presença. Onde tu estás agora? Estende as tuas mãos porque eu estou te restaurando. O que tu perdeu não se compara ao que tu está ganhando nessa hora. Eu trago um tempo novo. Eu trago um tempo novo. Rablashokiamantorabashah. E você vai saber que não há outro Deus além de mim. Que trabalha a favor daqueles que nele confiam. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que ele faça resplandecer o rosto dele sobre você e te dê a paz. Amanhã, se o Senhor deixar, eu volto na palavra do dia. Um beijo pra você. Deus te abençoe. Um beijo pra você. Um beijo pra você.